Oi pessoal, bom dia! Dois milhões de pessoas participaram da maior manifestação cristã do Brasil, o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, que ganhou as ruas de Belém, no Pará, nesse domingo. A Romaria percorreu quase 4 quilômetros e durou 4 horas e meia, mas as festividades ainda não acabaram. A imagem peregrina poderá ser visitada na Praça do Santuário, que fica em frente à Basílica, pelos próximos 15 dias. E o Ministério da Justiça publicou hoje uma portaria na qual fixa novas regras sobre o impedimento de ingresso, ou também a repatriação, a deportação de pessoa perigosa, ou que tenha praticado algum ato contrário à Constituição brasileira. E em comemoração ao Outubro Rosa, que é um mês dedicado à prevenção do câncer de mama, o Hospital Universitário aqui de Brasília vai promover hoje o Dia da Beleza para as pacientes com esse tipo de câncer. Então essas pacientes vão poder fazer maquiagem, também participar de oficina de lenço, receber doações de perucas. Elas também vão assistir a palestra sobre empoderamento e autoestima, o que é muito importante aí no combate a essa doença. Se você ficou interessado nessas notícias, continue aqui com a gente na Rádio Nacional, TV Brasil, Agência Brasil e também nas nossas redes sociais.